Vocês estão atrasados 3 minutos, que é muito tempo 3 minutos. Já tinha dado para afinar tudo. Esta vez é o teu amigo Daniel. Está sempre olhando para ti. Tu já percebeste que este é um, dois, três, quatro. Como violino, sempre começamos com o primeiro dedo. Aqui há 10 anos, Mônica. Quanto idade é que temos aqui há 10 anos? 24. 24 anos, então vá, diz-me lá. Vou ser violinista na Orquestra Metropolitana de Lisboa. Estou atrasada para o ensaio. Estou acompanhado com a namorada. E tenho muitos amigos, mais animais do que pessoas. A música é algo que pode alterar o sentimento de uma pessoa. Música, quando ouvimos, às vezes acalmamos, ficamos mais... Como é que se diz? Transformados. Oi, Sr. Torres, não é velho? Porra, ele gosta. Doze anos, se me que engenha, pai. Se me que conhecem, diz-me que não. É mesmo a série, às vezes estou em aquele lugar de trancos mesmo. Agora tá, viram? Agora tá, viram? Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto